Eu adorava aquilo. Tudo era urgente. E ele me fez musa das suas histórias. Sobre o que é esse livro agora? É um filme que fala sobre amor, sobre relacionamento, é uma questão de um casal, onde ele é um escritor que, de repente, tem uma oferta de produzir um livro sobre erotismo e a mulher começa a fazer algumas experiências de brincadeira e isso vai ganhando um tom sério e eles acabam muito prisioneiros desses personagens que eles mesmos inventaram. E também tem um teatro no filme, que a representação da crise desse casal era vista no teatro, que está sendo ensinado na Espanha. E eles vivem esse drama em Lisboa. Então tem uma busca aí de outras linguagens também que é muito interessante. Mas, fundamentalmente, é um filme que discute a falência do amor, o amor romântico. Não está acontecendo nada. Se não é uma metáfora da gente, o que é essa ficção?